Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do canal Laura Vidal. Hoje eu vou falar de um tema super especial, que é o novo Business Partner. É isso mesmo, existe uma versão 2.0, uma versão 2021, para que você se posicione de forma mais adequada, mais condizente com o nosso contexto. Então, vamos lá! Eu vou começar falando aqui um pouco sobre estrutura, que é uma pergunta que sempre fazem. Poxa, se o RH está indo para o ágio, onde fica esse BP de RH? Ele compõe squad, ele não compõe squad? Então, vamos olhar aqui para o RH como um todo. E mais importante do que isso, para mim, o BP de RH é muito mais do que uma função. É um posicionamento da área de RH. Então, mesmo que você não ocupe a função, não tenha o cargo de BP de RH, de consultor de RH, você pode se posicionar e entender o que é mais importante para essa versão do BP 2.0. Eu trouxe uma referência, que é do Dave Urit, que é, de fato, quem criou essa função, né? O nome, cunhou o termo Business Partner. E ele traz uma situação que é super interessante da gente pensar. A gente sabe que ele criou esse termo lá no final da década de 80, início dos anos 90. E aí, ele fala assim, gente, as pessoas continuam usando os quatro papéis de RH, os quatro papéis do BP de RH que eu criei lá na década de 90. Mas pensa comigo, você hoje, se você for comprar um computador da Apple, você vai comprar um Macintosh, que foi inventado lá na década de 90? Não vai. Por quê? Porque aquilo lá está ultrapassado. Ele foi muito bom, foi revolucionário para a época que ele foi criado, mas não faz mais sentido. Hoje em dia, você vai comprar um MacBook Air, você vai comprar um outro computador, vai comprar um iPad, enfim, você vai comprar qualquer outra coisa que não seja um Macintosh. E o Dave Urit, ele fala a mesma coisa do BP de RH. Ele fala assim, muita gente ainda fala dos quatro papéis, como se fosse a maior descoberta de todos os tempos. Só que os quatro papéis, eles foram muito úteis quando o termo, o conceito do BP foi criado. Hoje em dia, a gente não fala mais dos quatro papéis de RH. A gente fala de 13 tendências que o BP de RH precisa se atentar para se posicionar de fato nessa era digital. Então, vem comigo, é uma referência que eu peguei do próprio estudo do Dave Urit para você, em primeira mão, para que você atualize seu repertório e principalmente você atualize seu posicionamento, seu comportamento. A primeira coisa que eu quero falar é sobre estrutura, né? Como eu comentei ali, como fica esse BP no RH ágil. Se a gente for imaginar, então, o Business Partner como um posicionamento de RH e não necessariamente como uma função, a gente tinha até então uma área ali, a área de negócio, atendendo essa área de negócio em contato com a área de negócio, o Business Partner e uma área de serviços compartilhados que atendem tanto o negócio quanto o BP, quanto as áreas de especialidades, que estão aqui dentro de RH, muitas vezes apartadas até sem contato direto com o negócio, porque no conceito do posicionamento, quem tem contato com os líderes e colaboradores das áreas é o BP. Só que isso, contextualizando de novo, né? Para a economia digital, perdeu o sentido. Não tem como você ter áreas de especialidade que desenham soluções e que não estejam em contato direto com o que está acontecendo na ponta. Então, a gente vem para um novo posicionamento. Pensa que esse novo posicionamento, ele pode ser visualizado na forma de uma matriz com dois eixos. No eixo X, a gente tem complexidade técnica. Então, quanto mais para a direita, complexidade técnica alta, e mais para a esquerda ali, no zero, complexidade técnica baixa. No outro eixo, a gente tem dinâmica social, interação social. Quanto mais para cima, mais alta a necessidade de interação entre as pessoas, e mais para baixo, uma baixa dinâmica social. E aí, a gente cruza essa matriz, corta essa matriz em quatro quadrantes, tá? O que a gente vai ter com baixa dinâmica social e baixa complexidade técnica? A gente tem os serviços de RH. Então, nesse primeiro quadrante de baixo, fica o que já está dentro dos CSCs, geralmente. Andando um pouquinho para a direita, alta complexidade técnica e baixa interação social, baixa dinâmica social, a gente tem a rede de especialistas de RH. E aqui eu costumo dizer o seguinte, Poxa, será que é possível você desenhar um programa de stock options numa co-construção com pessoas diferentes o tempo todo? Muitas vezes você vai cair em aspectos legais, aspectos tributários, que precisam, de fato, de um conhecimento mais profundo, de um conhecimento como especialista. Então, a gente tem demandas que continuam sendo demandas de alta complexidade para especialistas. Agora, no outro eixo de cima, você tem alta complexidade, desculpa, alta dinâmica social e baixa complexidade. É o que você vai delegar para o negócio. Então, por exemplo, a gestão da equipe, a gestão do clima no dia a dia, essas ações que muitas vezes eram delegadas ali com RH, ou até uma co-gestão, se for para a gente usar um termo mais moderno, a gente, de fato, delega isso para os líderes, para as pessoas dos negócios. Porque eles que têm que fazer essa gestão de dia a dia, e não mais o RH. Então, ele tem o autosserviço ali para tomar decisão, ele vai ter ajuda de dados, vai ter uma série de soluções que o habilitam nessas situações de alta interação social e baixa complexidade técnica atuarem com autonomia sem o RH. E aí, ali no quarto quadrante de cima, onde a gente tem alta complexidade técnica e alta dinâmica social, a gente entra com os grupos multidisciplinares, que são, por exemplo, as squads, que é quando você vai rodar uma design sprint, ou seja, você tem um tema complexo, mas não faz sentido você desenvolver essa solução fechada, né? Porque faz diferença você trazer o usuário, o cliente, o colaborador, a liderança, para co-construir, afinal, são eles que vão utilizar. E a gente quer personalizar experiência, a gente quer atender as demandas dessas pessoas, então, a gente vem para a co-criação. Então, ali ficam, né, os times multidisciplinares. E qual é o grande papel da liderança de RH? É atuar como um curador. Então, esses líderes de RH, eles vão classificar, analisar e definir. Poxa, essa é uma demanda que vai para a área de serviços compartilhados, é uma demanda de alta especialidade para as equipes de especialistas, eu vou colocar isso aqui dentro das squads, isso aqui tem que estar com a área de negócio, com os líderes de linha já. Então, esse líder de RH, ele é um grande curador. E à medida que a gente avança com o uso de inteligência artificial em RH, a gente começa ali, né, a preencher muitos dos serviços que estão na área de serviços de RH e um pouco dos serviços que estão na rede de especialidade de RH. Então, é um novo posicionamento. Não tem mais fórmulas mágicas, não tem mais, ah, essa é a resposta certa, essa é a resposta errada. Existe, sim, uma tomada de decisão a partir do cruzamento de características de cada situação. Mas, muito bem, então, vamos entrar aqui, né, já falamos do posicionamento de RH como um todo, então, o BP, ele provavelmente vai estar ali, né, mais próximo do quadrante de cima, da linha de cima do quadrante, que é nas equipes multidisciplinares e próximos aos líderes de negócio, tá? Mas o que que significa, em 2021, ser um business partner de RH? Ser um BP de RH não é fazer RH pelo RH, né, por RH. Significa fazer RH para que a sua empresa seja vencedora no mercado, seja vencedora nos negócios. Então, o propósito de ser um BP de RH é criar valor para os colaboradores, empregados, né, a força de trabalho e para a organização, para que, com isso, eles possam, então, ter um posicionamento, ser uma empresa vencedora no mercado, tá? E aí, então, a gente sai daquele contexto lá de 1996, dos quatro papéis do Dave Urit, e traz o que ele mesmo mostra para a gente, como as 13 tendências que o BP, um bom BP de RH, um bom RH posicionado para o negócio, precisa se atentar e atuar, tá? Essas 13 tendências, elas vão habilitar que o profissional de RH, que essa área faça a coisa certa a ser feita, tá? E para a gente saber o que é certo ou não, a gente precisa ter muito mais do que o conhecimento, né, porque a gente fala, poxa, tem que conhecer de RH? Tem que conhecer de RH. Mas não é o conhecimento de RH pelo conhecimento de RH, né? É o conhecimento olhando para um contexto. Então, assim, se a gente for imaginar, pensa numa seguinte situação, qual é a melhor... Vamos fazer aqui um exercício, né? Se você tiver quatro quadrantes aqui, quatro células, em que você tem a coisa certa a fazer, a coisa errada a fazer, fazer bem feito e fazer mal feito. O que é melhor? Você fazer bem feito a coisa errada ou fazer bem feito a coisa certa? Ou fazer mal feito a coisa errada ou fazer mal feito a coisa certa? Qual é o pior quadrante para a gente estar? Qual é a pior combinação? Na minha visão, a pior combinação, né, ou a mais perigosa, se a gente for imaginar, é você fazer bem feito a coisa errada. Ou seja, se você está num posicionamento que é da década de 90, mas está fazendo aquilo no estado da arte, isso é muito perigoso. Porque você está fazendo uma coisa que você não quer desapegar, que você acha que está... que é uma coisa super bem feita, que é uma coisa competente, caprichada, só que ela não tem utilidade. Então, você não consegue nem olhar e falar assim, nossa, isso aqui está ruim, eu preciso mudar. A melhor célula para estar, claro, é fazendo bem feito a coisa certa. E para a gente saber, a gente tem que olhar para contexto. Então, o BP, ele é formado, né, ou ele tem que se posicionar olhando para o conteúdo, para o conhecimento, sim, mas também olhando para contexto. Porque se a gente for imaginar, né, o quanto que o mundo muda rapidamente, se a gente não tiver essa visão de também analisar o tempo todo que vem por aí, a gente vai ficar ultrapassado. Então, vamos lá. Vamos entender qual é a primeira dessas 13 tendências que o BP precisa saber e conhecer, né. A primeira é foco na geração de valor. Então, a gente pode pensar assim, poxa, eu sou um profissional de RH, sou um BP de RH, o que eu preciso conhecer? Ah, eu preciso conhecer sobre cultura organizacional, sobre planejamento de carreiras, trilhas, sobre analytics, sobre experiência do colaborador. Bom, a gente precisa conhecer isso, mas depois que a gente responder uma questão muito importante, muito crucial, que é a seguinte, o RH, ele já passou por ondas, né, então a gente sabe que teve a época de administração de pessoal, depois a época das áreas de especialidade, né, em que a gente trabalhava a excelência das áreas de especialidades, depois aquele posicionamento estratégico, ah, o RH ganhou um assento na mesa, e aí a gente veio para uma quarta onda, que é um RH de fora para dentro. Então, o que é ser um RH de fora para dentro? É um RH que sabe conectar o que ele conhece e o que ele faz com o que acontece fora da organização. É você ser, trabalhar para que a sua empresa seja o empregador, né, top of mind, o empregador de escolha dos colaboradores que você precisa atrair. E como você sabe quem são esses colaboradores? São os colaboradores que vão atender o melhor o cliente da sua empresa. Não o da outra empresa, o que está na moda, poxa, lá na Netflix eles contratam com tal perfil, lá no Google tal perfil, mas os clientes da sua empresa, do seu negócio, querem ser atendidos por que tipo de profissional? Então, é para essas pessoas que você tem que ser o empregador de escolha, né? É você saber criar programas de desenvolvimento, de treinamento, que reflitam positivamente lá no atendimento para o seu cliente. Então, isso é ser um RH de fora para dentro. É um RH que ele tem como ponto final, como objetivo, impactar positivamente. O acionista, os clientes, a sociedade, ele está olhando para fora. É um RH que colabora internamente, mais orientado para o mercado. Esse é o RH de fora para dentro, tá? Então, tudo que você precisa conhecer ou saber tecnicamente de RH, você faz isso e precisa disso para que a sua empresa vença no mercado de trabalho. Então, o mais importante é a gente saber criar valor. E criar valor, gerar valor hoje em dia, é você ser um RH orientado de fora para dentro. Você vai lá, entende o que está acontecendo, e volta para fazer o seu trabalho, gerar resultado para o seu cliente, tá? A segunda tendência para o BP de RH é definir em que contexto você está atuando. Poxa, como assim que contexto? Ah, eu estou atuando na economia digital, né? O que eu falo para vocês aqui o tempo todo sobre economia digital e tal, então você pode pensar, é nesse contexto que eu estou atuando. Mas a gente tem que olhar para seis quesitos, né? Seis perspectivas quando a gente fala de contexto. A primeira delas é o contexto social. Em que contexto social o seu negócio está inserido? Depois, tecnologia. Em que contexto que a gente está no mundo de hoje? Quais são as plataformas que o seu negócio já adotou ou que ele precisa caminhar e adotar? O terceiro é a economia. Qual é o momento da economia? Como que a economia impacta o negócio da sua empresa? O quarto é o ambiente político. A gente sabe, né? Passamos aí por eleições presidenciais americanas, a gente viu o quanto que isso mexe com as bolsas do mundo inteiro. A gente tem a questão local também que a gente tem que conhecer, tem que considerar. Se você trabalha numa empresa que tem operações globais, você tem que ter uma noção mínima de como que é em cada geografia, se existe algum momento crítico, importante que você tem que se atentar. O quinto é ambiente. Então, cada vez mais, principalmente as empresas listadas, existem os índices, né? De desenvolvimento, de sustentabilidade. E você tem que entender em que contexto ambiental a sua empresa e o negócio estão inseridos. E o último é a demografia. Então, quais são os contextos de população que você precisa considerar? A gente sabe que um dos temas muito quentes, né? Que a gente tem falado cada vez mais e tem trabalhado, é sobre diversidade e inclusão. Então, assim, quais são os dados de demografia, a gente pode até pensar, dentro da sua empresa e no seu entorno? Será que a sua empresa representa todo o demográfico do entorno de cada geografia que ela atua? Então, se você tem uma empresa que atua no Brasil ou uma empresa que atua nos Estados Unidos, que entorna esse da sua empresa, do seu negócio? E como isso vai impactar? Porque é neste contexto que você tem que trabalhar. Então, por que que hoje em dia muitas empresas aqui no Brasil estão sendo criticadas pela falta de diversidade e inclusão? Por quê? Quando a gente olha para esse ambiente externo, ele é representado, né, pelo que a gente chama de minorias, são a maioria da população. Então, vamos pensar, pegar aqui, a população negra. Ela é a maioria da população brasileira. E muitas vezes ela é a minoria da liderança dentro das empresas. Então, você, como BP de RH, que olha para negócio, que está cuidando da reputação, da marca da sua empresa, não pode olhar para isso e achar isso normal. Então, a gente sempre tem que olhar esses seis pontos para fora, tá? Dando um zoom aqui em tecnologia, que é o que está acontecendo hoje, né, e que tem um impacto muito grande em todos os negócios, o que que a gente precisa ter clareza? Bom, a tecnologia já impactou e atingiu a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente se comporta na vida pessoal. Então, não dá para a gente ser alienado e achar que ela não vai impactar diretamente, né, de uma forma incisiva a nossa operação, a operação da nossa empresa. Então, como um bom BP de RH, onde e como a tecnologia impacta a operação do seu negócio, tá? Você também tem que entender como que você traz essa tecnologia para dentro de RH. Então, não só o RH impulsionando a tecnologia no negócio, mas o RH, o que eu falei lá da agilidade já também, né, o walk the talk. Eu habilito, eu provoco, eu impulsiono o meu negócio a adotar tecnologia, mas eu como profissional de RH também faço isso, tá? Então, o que a gente precisa entender é que o RH, ele tem um impacto quando a gente fala na adoção de tecnologia em duas questões. A primeira é habilitar a estratégia, né, o planejamento de transformação digital da empresa e também construir capacidades digitais dentro de RH, tá? Então, para a gente fechar esse segundo pilar aqui, tem algumas questões, né, que a gente tem que se fazer. Então, entender que contexto você opera, quais são as tendências sociais que afetam o mundo hoje em dia, quais são as necessidades de transformação digital do seu negócio, em que indústrias vocês estão crescendo e quais indústrias, né, que vocês atuam estão em constante transformação. Eu estou consciente, né, eu conheço as políticas sociais e o que está acontecendo no ambiente político, onde eu atuo, eu estou consciente, né, de toda a transformação e dos impactos ambientais das operações da minha empresa e também entender essa questão de demográfico, de gerações, das minorias, como que isso eu trago e potencializo a minha empresa a partir dessa perspectiva, tá? A terceira tendência, definir os clientes de RH. Aqui eu já comentei um pouquinho, mas geralmente a gente trabalha, né, muitos RHs olham para os clientes como se tivesse uma barreira, as barreiras da organização. Ah, então os clientes de RH são os clientes líderes e colaboradores. A grande provocação é esse RH de fora para dentro, um RH que considera clientes, investidores, comunidades e os parceiros de negócio como stakeholders importantes, como clientes também do RH ou clientes da empresa, tá? Então, quando a gente tem isso em perspectiva, eu gosto de usar um exemplo, que é o seguinte. Até um tempo atrás, né, a gente falava assim, poxa, a gente tem aqui as práticas de avaliação de desempenho, de desenvolvimento de pessoas, e aí a gente causava a maior estranheza quando um líder, um gestor, avaliava super bem um colaborador, e aí um mês depois, dois meses depois, ele queria demitir aquele colaborador por baixa performance. A gente ia lá e confrontava com o RH. Como assim você quer demitir? Há dois meses você falou que essa pessoa era top performer da sua área. E agora você vai demitir? Não pode. Hoje em dia, esse RH que tem essa visão de fora pra dentro, ele tem que olhar e falar assim, como assim você quer avaliar essa pessoa como top performer? Olha a insatisfação dos nossos clientes, clientes externos, os clientes finais da empresa. Como que a gente vai falar que essa pessoa, ou essa área inteira, teve uma performance incrível, sendo que a gente tá ali, sei lá, né, aumentou a nossa reclamação, não reclame aqui, a gente perdeu market share, a gente perdeu receita, enfim, um RH que cruza outro tipo de informação, que tem outra perspectiva, que não é só aquela interna dentro das fronteiras da empresa, tá? Então, pensar sempre sobre isso. Um investidor que coloca dinheiro, né, que faz um aporte na sua empresa, seja um fundo, seja quando a sua empresa é listada no mercado, o que que ele tá buscando? Que tipo de resultado e retorno ele espera? E lembra que hoje em dia, muita gente, muitos fundos também, não querem investir apenas em empresas que dão um resultado financeiro. A gente tem fundos, por exemplo, que só aportam dinheiro em empresas ambientalmente, né, que tem uma questão de sustentabilidade bem desenvolvida. A gente tem fundos que só aportam dinheiro em empresas fundadas e lideradas por mulheres. Então, qual é a expectativa do investidor da sua empresa? Não tem como você ser um RH e pensar que vai atuar estrategicamente se você não responder essas questões, tá? A quarta tendência, qual é? Qual deve ser o foco do RH? A gente falou aqui um pouquinho, né, dentro de tudo que a gente precisa conhecer, olhando pro contexto, naquela necessidade de gerar valor, a gente tem que olhar que o RH ajuda sim a empresa a ser uma empresa vencedora no mercado quando ele faz uma boa estratégia de talentos. E quando a gente fala em estratégia de talentos, eu vou destacar aqui três pontos que você deve ter em mente. Primeiro, quais são as habilidades e competências que o seu grupo de talentos, o seu pool de talentos precisa ter pra que ele gere resultados. Segundo, comprometimento. Então, qual é o nível de engajamento que você consegue, né, gerar ali e sustentar na empresa pra que as pessoas estejam dispostas a permanecer, a ficar, a fazer mais do que é esperado delas pro seu negócio. E o terceiro, o nível de contribuição. E contribuição aqui, a gente tá falando muito do senso de pertencimento. Então, eu pertenço a uma equipe, eu pertenço a uma comunidade, né, consigo reconhecer isso, é o se tornar, né, a pessoa, ela consegue reconhecer que aqui ela se torna um profissional melhor, que ela se desenvolve aqui, então isso tudo tá dentro de contribuição. E ainda aqui tem um terceiro ponto que é o acreditar. Então, a pessoa, ela está disposta a contribuir mais quando ela acredita na visão e no propósito da organização. Como você tem fomentado isso dentro da sua empresa? Quinta tendência das treze, organização. Então, a gente falou que a RHA tem que ter um foco em talento, tem que ter um foco em organização sim, né, porque organização ou o grupo de líderes, que na verdade hoje é muito mais, muito mais ampliado do que o cargo, do que pessoas que têm cargo de gerência, de diretoria, de coordenação, a gente está olhando para a organização e está olhando para esse grupo de líderes e pensando que o RH precisa atuar para fortalecer time, fortalecer equipe, né, e que a equipe, ela é sempre mais importante do que os talentos individuais. Então, por isso que ser um RH que pensa nessa composição e trabalha de fato, né, o trabalho em equipe, essa sinergia, essa co-construção, essa boa relação é fundamental, tá? E o que a gente precisa pensar quando a gente olha para criar essa, esse desenvolvimento organizacional? Qual que é o propósito da empresa? Você tem isso claro? Sua empresa tem isso claro? Você ajudou já a empresa a refletir e a falar sobre isso? Qual é a nossa marca? Então, como que a gente desenvolve uma reputação, né, como marca de negócios e serviços, mas também como marca empregadora, que é uma marca que atrai os melhores profissionais do mercado dentro daquilo que a sua empresa precisa, tá? Como que nós somos reconhecidos no mercado de trabalho? Então, as pessoas, quando elas veem que tem uma vaga aberta em nossa empresa, o que que elas falam? Elas desejam trabalhar aqui? Elas olham e falam, ai, nossa, eu não quero me candidatar? Elas ficam esperando abrir vagas, né? Então, como que é essa reputação? Quais são os nossos valores, os pilares culturais, aquilo que internamente é reconhecido como os grandes guias, né, de tomada de decisão dentro da nossa empresa? E como que a gente cria, né, olha pra marca e olha pra cultura e trabalha essa dobradinha dos dois, gerando, de fato, um valor diferenciado pra sua organização? O sexto ponto, a sexta tendência, que é liderança. Então, a gente olhou talento, organização, agora o grupo de líderes. A gente tem que responder quatro questões quando a gente pensa em liderança como RH. A primeira delas é por que que importa, Por que que essa liderança importa? Então, em qualquer organização, o grupo de líderes, ele faz muita diferença. Geralmente, é ali que está concentrada as decisões mais estratégicas, são essas pessoas que se relacionam com o mercado e com todas as pessoas que estão, né, do lado de fora da organização. As pessoas, os colaboradores, de forma geral, eles refletem muito e fazem aquilo que o líder faz. Então, essa liderança, pelo exemplo, ela não é só quando tudo dá certo, e as coisas estão bem e os outros repetem. Não, as pessoas, elas tendem a repetir o comportamento do líder, para o bem e para o mal. E também, a gente sabe que o impacto, então, dessa liderança na cultura, na formação de cultura, é enorme. Então, não tem como a gente tapar o sol com a peneira aqui e tolerar comportamentos, especialmente da alta liderança, que não estejam condizentes com aquilo que a empresa quer fomentar e que a empresa quer de fato traduzir e trazer para a sua cultura. Então, o ponto importante de liderança é que o RH, eu vou bater muito na tecla do walk the talk, o RH, ele precisa também garantir a coerência. Então, não só eu desenvolvo uma liderança que pense nisso tudo, mas eu também, como RH, sou esse líder. Sou esse líder para a minha equipe, sou esse líder como um exemplo para a organização de uma forma geral. O sétimo ponto, a sétima tendência. Então, qual é a estratégia de RH? O que a gente deveria olhar quando a gente pensa em estratégia de RH? Bom, primeiro que a gente tem dois caminhos aqui. O primeiro caminho é o RH habilitando o negócio. Então, essa é a agenda principal de RH. Eu tenho que pensar se o meu plano, ele parte da estratégia do entendimento do que o negócio precisa entregar e a partir disso eu olho e falo assim, tá, o que eu, RH, preciso fazer sobre organização, liderança e talentos, organização é cultura, liderança e talentos, para que essa estratégia aconteça. Esse é meu primeiro caminho da estratégia de RH e é o que a gente tem que trilhar e olhar de fato. E o segundo são as práticas de RH que a gente tem que fazer e ajudar com que elas aconteçam independente até do momento de negócio. Então, por exemplo, a gente sabe que desempenho é um tema super importante em qualquer empresa. Independente do foco estratégico do seu negócio, você como RH sabe que essa lutar, desenvolver uma cultura voltada para feedback, que não seja mais só um momento pontual no ano, que as pessoas criem um ambiente de confiança e de abertura para que elas possam conversar sobre desempenho, sobre performance com o seu líder, o liderado possa dar o feedback, entre pares haja essa troca. Então, tudo isso, o RH tem essa agenda que ela acontece de práticas que o RH tem que fomentar independente do projeto estratégico que esteja na agenda de negócio. Isso tudo é muito, muito importante. Então, a agenda estratégica de RH tem esses dois olhares. Primeiro vai ser sempre negócio e segundo é aquele olhar que a gente sabe. Outro exemplo da agenda do RH estratégico em si, digamos, que é a prática de remuneração. Independente do projeto estratégico da sua empresa, você tem que olhar para o contexto, olhar para o seu momento de negócio e desenvolver uma boa estratégia de remuneração, porque isso faz parte. A gente precisa, de fato, desenvolver esse tipo de tema também. O que a gente tem que ter muita clareza na estratégia de RH é que o RH deixa de ser essa área de apoio, ele não é mais só um suporte para quando alguém tem algum assunto sobre pessoas e ele passa a ser um habilitador de negócio, mas que a decisão final, o accountability continua com os líderes de negócio. Então, a gente tem esse olhar sabendo que é uma colaboração entre RH e áreas de negócio, um é habilitador e o outro continua tendo accountability. O oitavo ponto, a oitava tendência que o BP de RH versão 2.0 precisa para atuar de forma estratégica. Bom, que é como você cria a função de RH, a estrutura de RH de forma que ela atenda as necessidades de negócio, tá? A primeira coisa importante é a gente lembrar daqueles quatro quadrantes que ele está ali separando todas as funções administrativas, né? O que pode virar um autosserviço. Então, isso sai daquele núcleo do BP de RH. Isso é fundamental, senão não tem como a gente criar um posicionamento de BP mais estratégico, tá? O segundo ponto é a gente garantir que a estrutura de RH reflita a estrutura de negócios. Então, se você tem uma estrutura de negócios descentralizada, você precisa de uma estrutura de RH descentralizada. Se você tem uma estrutura de negócios que tem as áreas corporativas que centralizam, não adianta você descentralizar o seu BP responder para a pessoa lá da ponta. Sempre o RH, a estrutura de RH refletindo a estrutura de negócio. O terceiro ponto, definir papéis, responsabilidades dentro de RH. Então, poxa, se a gente vai atuar naqueles quatro quadrantes que tem as áreas de serviços, as áreas especialistas, o que fica com o líder e o que vai para uma equipe multidisciplinar, a gente tem que saber, né? Quais são os critérios, o que se enquadra em cada lugar para que a gente tire isso como um possível atrito, né? Ou uma perda de tempo no dia a dia. Essas coisas bem definidas, elas já resolvem a estrutura de RH. E, o mais importante de tudo, acima da estrutura de RH, estão os relacionamentos. É isso mesmo, às vezes você pode estar até causando aí uma certa estranheza, né? Porque a gente fala, ah, a gente tem que ter organograma e não personograma. Mas aqui não é no sentido de acomodar as pessoas dentro da estrutura. E sim que a gente desenha estrutura, a gente define critérios, a gente define papéis e responsabilidades. Mas o mais importante para um RH forte é que as relações dentro de RH sejam relações bem construídas. não é raro a gente encontrar em grandes empresas um RH que vive uma verdadeira guerra dentro da sua área, dentro das estruturas ali nas diferentes lideranças. Então, se você trabalha numa grande empresa, já deve ter visto isso, já deve ter passado por isso. Então, é importante ter estrutura, é importante ter clareza dessas coisas, mas mais importante é criar um bom relacionamento dentro do próprio RH. A nona tendência é como que eu invisto nas minhas práticas de RH, em que áreas que eu vou olhar e que eu tenho que focar. Bom, a gente tem aqui quatro grandes pilares que devem receber aí a sua atenção. O primeiro deles é a área people, é falar sobre pessoas mesmo, é entender sobre talentos. Então, você como BP de RH tem que trabalhar gestão de talentos. O segundo é performance. Você como BP de RH tem que ajudar a sua empresa a melhorar a performance cada vez mais. Então, entender bem dos processos de gestão de performance, trazer e fomentar isso para o dia a dia e não só para os momentos mais formais do ciclo de gestão de pessoas. Informação, você precisa ser uma pessoa guiada, orientada a dados, que trabalhe bem esses dados e essas informações nas áreas que você atende e também saber conhecer um pouco do negócio. A gente, de novo, está aqui sempre puxando essa agenda porque se você não mergulhar, não souber o que vai fazer diferença, não adianta você ter todo o conhecimento e não atuar no contexto correto. Isso tudo combinado com inovação, então inovação é um tema da agenda de negócios, mas você como BP de RH tem que saber o que é habilitador de inovação, como você fomenta, como que você ajuda as suas áreas clientes a trazerem isso para o dia a dia, combinar práticas, então hoje em dia a gente não tem mais essas coisas ciladas, se eu for falar de performance, traz a pessoa de desenvolvimento junto, coloca mais tempero nessas discussões, porque as coisas estão mais, uma visão mais sistêmica das práticas de RH e principalmente manter e buscar a simplicidade nos processos, fundamental, o mundo já está complexo demais para a gente inventar coisas que sejam muito difíceis, experiência do colaborador, dos líderes faz muita diferença e aí a simplicidade é que vai de fato coroar os processos. A décima tendência é saber quais conhecimentos e habilidades você precisa para de fato ser efetivo, tá? E aí aqui a gente vem, né, eu me apoio na pesquisa do Dave Uri de que ele faz há muitos anos sobre quais são as competências mais importantes para RH e aqui a gente está falando de a primeira delas, ter credibilidade, então é muito difícil você fazer um bom papel como RH se você não tiver, não for uma pessoa de confiança em que as pessoas veem de fato, né, como uma pessoa que podem dividir um problema, dividir conflitos, trazer de fato ali alguns dilemas que estejam vivenciando. Então essa credibilidade é fundamental, um posicionamento, né, estratégico, então você saber conversar sobre finanças, sobre negócios, sobre mercado, sobre marketing, sobre tecnologia, isso que vai fazer com que os líderes dessas áreas queiram te procurar, porque eles não querem ficar falando dos temas soft, digamos assim, apartado da sua agenda de negócio, então esse posicionamento estratégico é fundamental e o terceiro e última habilidade aqui importante é navegar nesse paradoxo, né, a gente não tem mais uma cartilha com todas as respostas, as coisas não são 8 ou 80, então hoje em dia é tudo aquilo que a gente falava em RH, né, ah, mas eu não posso abrir a sessão porque senão as outras pessoas vão querer, agora a gente vai ter que viver e lidar com essas questões sim, então muito provavelmente a gente está indo para uma atuação cada vez mais que considere as sessões, que trata diferentes como diferentes e nem sempre isso é fácil, né, nem sempre isso cabe naquele nosso discurso anterior, do ah, mas a gente tem que, como que a gente explica para todo mundo, como que a gente, poxa, a gente explica sendo transparente e falando que a gente tratou esse caso diferente dos demais, então tem aí um posicionamento que é um posicionamento mais corajoso, mais senior do BP de RH. A décima primeira tendência é informação e analytics, então qual é o dashboard que você usa para levar, dar visibilidade do que está acontecendo nos números, em relação às pessoas e cultura para a área que você atende, né, como que a gente usa dados para conhecer melhor o comportamento ou predizer alguns comportamentos das pessoas dentro dos negócios. Então, esse BP de RH, ele não pode mais chegar lá na cara e na coragem, né, ele é um BP de RH que ele tem que usar cada vez mais todo o ferramental disponível para ele no mercado e que hoje em dia passa muito pelo uso de dados. E aí, a décima segunda tendência aqui que é tecnologia, que fala muito aqui com analytics, então, quais são as soluções tecnológicas que possibilitam que as tarefas de RH, e é que tarefa no sentido de sim, aquilo que pode ser automatizado, sejam mais eficientes, que a gente possa tirar essa intervenção do BP de RH do processo, né, deixar as coisas rodando mesmo sozinhas, mais automatizadas. Como que a gente pode conhecer, né, então hoje no mundo inteiro a gente tem mais de dois mil aplicativos que trabalham relacionados a performance e futuro do trabalho, habilidades. Como você conhece esses aplicativos e traz esses recursos para o seu dia a dia? A informação que a gente falou na tendência anterior, então, a tecnologia é que traz esses dados trabalhados, traz esses insights, traz essa inteligência artificial preditiva, né, que te ajuda a tomar melhores decisões e como que a gente usa a tecnologia para gerar conexões. Então, a gente tem que ser e tem que saber como um bom BP de RH um básico, né, um pouquinho mais se possível sobre eficiência e inovação. Não dá para a gente ficar para trás e falar eu trabalho em RH porque eu gosto de gente. Ótimo que você goste de gente, continue gostando de gente, mas dados, tecnologia, informação é super importante. E a última tendência do BP de RH, décima terceira aqui na visão desse BP 2.0 do Dave Urit, que é relacionamentos. Então, falamos de tecnologia, mas esse fator humano que é a humanização das empresas, a humanização das relações de trabalho. Então, como que você traz e compartilha isso com as pessoas? E tem aqui alguns caminhos, né, que reforçam essa humanização dentro dos negócios e que o BP de RH precisa atuar. Primeiro, né, compartilhar um propósito comum. As pessoas se conectam por propósito, as pessoas gostam de trabalhar, né, pessoas, a gente fala, pessoas compram de pessoas, as pessoas gostam de trabalhar com colegas de trabalho que tenham aí uma relação saudável. Como que você celebra os sucessos, então, nessa empresa mais humanizada, não é só meta, meta, meta e bater a meta próxima. Como que você, de fato, faz celebrações? Como que você expressa o cuidado com as pessoas? Então, é um pouco daquilo, né, olho por olho, dente por dente, ou eu consigo ter um olhar, atender uma necessidade, né, uma situação específica? como que você ajuda a fazer com que as pessoas cresçam juntas? Então, poxa, que legal a gente ver pessoas que foram ali contratadas na mesma época e que se veem crescendo dentro da organização. Então, criar todo esse ambiente baseado em relacionamento é a nossa última tendência aqui e que vai fazer muita diferença para você como BP. Como você pode perceber, a gente sai ali daquela abordagem de quatro papéis e vem para 13 tendências que são complexas, que tem muitos elementos que se cruzam, né, que às vezes até se repetem um pouco entre si, mas por quê? Porque o mundo e o contexto de fato evoluíram e ficaram mais complexos. Então, a gente tem que acompanhar, né, evoluir junto com esse contexto e entender que esse papel de BP de RH é um papel estratégico, é um papel que exige uma senioridade e que aqui você tem agora o seu caminho para trilhar e buscar o seu conhecimento e o seu posicionamento. E aí Legenda Adriana Zanotto